Mais uma irregularidade na administração estadual da Paraíba. Na verdade, essa história da contratação obscura, ilegal da Cruz Vermelha para administrar o maior hospital do estado, tem dado o que falar. Nós, inclusive, já divulgamos quanto o hospital de trauma gastou no ano passado, na média anual, mês a mês, foi 4 milhões e 300. E agora o governo do estado, sem licitação, sem absolutamente nenhuma regularidade no trâmite, entrega a administração do trauma. A Cruz Vermelha, que é uma entidade já conhecida do Ministério Público e da Polícia Federal em alguns outros estados, para administrar o hospital de maior complexidade do nosso estado. É realmente lamentável e nós iremos entrar na Justiça para responsabilizar o governador e o secretário de Saúde por essa ação nefasta ao dinheiro público, até porque me parece que estão pagando mensalmente 6 milhões e meio, ou seja, um superfaturamento de aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais no custo, obviamente, da saúde e do bolso do contribuinte. Nós iremos entrar na Justiça para que o governador e os secretários sejam responsabilizados por mais esse grande escândalo que a Paraíba vive hoje a constatar e ver.